Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do 26º dia do Veto, edição 2019, aqui no canal. E o que temos pra agora é a resenha do conto A Aventura de Johnny Waverly, escrito por Agatha Christie, aqui da sua coletânea Três Ratos Cegos e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio Dia. Após completar um elaborado toalhete ao ar livre, partimos para Nether Hall Hold. Tivemos sorte de encontrar Miss Jeanne Winters em casa. Era uma mulher de 35 anos, de feições agradáveis, competente e altiva. Eu não pude acreditar que ela estivesse envolvida no caso. Ela estava fortemente ressentida com a maneira como havia sido demitida, mas admitiu que fora a culpada. Esse é um trecho ali no meio de A Aventura de Johnny Waverly, escrito por Agatha Christie, que conta a história desse Johnny, que na verdade é uma criança de 3 anos de idade, filha de Marcos e de Ada Waverly. O problema é que Johnny, a criança pequenininha, foi raptada. Mas algo bem curioso aqui nesse rápido. Foi um rápido literalmente super premeditado. Aliás, foi avisado para os pais dessa criança que ele seria raptado em tal dia, em tal hora. Algo bem específico, pois bilhetes foram chegando ali na propriedade daqueles dois senhores ricos. Senhores não, casal rico, na verdade, né? O primeiro bilhete que chegou falando, seu filho vai ser sequestrado em tal dia a tal horário. Claro, não passou de uma piada, não foi considerado nada mais do que uma piada. Quando chegou o segundo bilhete dando o mesmo recado, aí sim. Digamos que o papai de Johnny começou a ficar meio preocupado. Mamãe também não ficou contente com aquela coisa. Aí outros bilhetes também apareceram e, obviamente, foi solicitada a presença da Scotland Yard. Exatamente. E, claro, acabou aparecendo o inspetor Hostin. Que, aliás, é quem narra essa história aqui pra gente. Bom, no final das contas, né? Mesmo com tanta premeditação, com tanto aviso, ó, vou raptar a sua criança. Não é que, mesmo com todos os policiais em volta ali, no dia, no horário combinado, vamos colocar ali, entre aspas, né? Claro, no fundo, no fundo, o que aconteceu? Obviamente que a criança foi subida no ar. Ela foi raptada assim e agora tem que se pagar o resgate. 50 mil libras. Mas, aí, pra isso, obviamente, tem que se chamar um grande detetive e que um Poirot pra resolver toda essa pendenda. Porque o inspetor da vez, o Hostin, talvez não seja lá muito apropriado pra resolver. Talvez isso seja bom pra contar essa história aqui pra gente. Bom, de qualquer forma, não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto. Realmente é muito curioso que essa história aqui, nova, de Agatha Christie, seja narrada por um personagem que a gente conhece, de fato, que está presente em cena. Porque todos os outros contos aqui deste livro sempre eram um narrador anônimo, que não tinha praticamente, acho que, nenhum vínculo com os personagens e, muito menos, com os detetives da vez. Seja lá com Miss Mapple ou agora com Equil Poirot, como foi na história da semana passada. Mas não, aqui o inspetor Hostin, ele está presente em cena, está participando da investigação. E claro, a gente percebe pelo tom de fala dele que, claro, ele fica muito incomodado que o Poirot é muitíssimamente mais inteligente do que ele e sabe realmente resolver os mistérios policiais que acabam lá caindo na mão dele. E claro, aquela bandeira aqui, no final das contas, parece uma baita de uma humilhação para um inspetor oficial, legítimo, impostado pela lei para resolver as coisas. Bom, e vamos combinar, né? O caso dessa vez é bem esquisito, enroscado, né? E chama muita atenção justamente essa premeditação, né? Desse aviso constante, né? Dos criminosos, vou raptar a sua criança em tal dia, tal horário. Isso chama muita atenção, obviamente, de aqui o Poirot. E é exatamente por causa desse fiapinho que o detetive, sim, vai começar a desvendar tudo o que está acontecendo. E, obviamente, a gente não vai entender bulhufas. Claro, na verdade, é aquela coisa de sempre das histórias de Agatha Christie, né? Os elementos apresentados em cena aqui, a gente nunca consegue pescar exatamente o que está acontecendo, o que serve para solucionar o mistério da vez. Na verdade, o que a gente sempre acabou fazendo é apenas colocar uma aposta na mesa. Eu acho que o culpado é fulano, outra pessoa, outro leitor vai dizer, não, não, é ciclano. É sempre assim, não tem jeito de a gente descobrir alguma coisa. Claro, uma outra pista, em algum outro conto, a gente talvez chame mais atenção e a gente fala, não, é dali que vai surgir a solução. Nesse texto aqui, especificamente, não dá para saber quando que vai acontecer. Aliás, só num certo momento, para lá da metade da história, onde realmente o Equil Poirot, junto com o Espertor Rastain, vai fazer uma investigação em campo e participa desse momento, dessa personagem que eu comentei agora há pouco na abertura do texto, e aí sim tem um detalhe lá que você pode dizer, hum, a Lia chamou a atenção, algo bem esquisito. Isso aqui, na verdade, no final do texto a gente até percebe que teve uma pegadinha do Equil Poirot em cima do Espertor Rastain também. Mas mesmo assim, sendo algo que ele serviu de brincadeira para o Equil Poirot, na verdade, também era a solução verdadeira. Se bem que eu não concordo muito com quem seja, para falar a verdade, mas tudo bem. O caso aqui, essa aventura de Johnny Waverly, realmente a gente fica boiando o tempo todo, porque justamente é uma coisa bem intrincada, acho que é uma das coisas mais enroscadas que teve aqui entre todos os textos que a gente já viu aqui dessa coletânea de contos da Agatha Christie. É o mais difícil mesmo de a gente tentar achar alguma solução. É uma coisa curiosa, eu acho que é o único texto até agora que não é uma coisa motivacional. Qual é o motivo de todo o crime? Sim, há um detalhe curioso ali, bem pequenininho, mas, na verdade, até meio passado batido, digamos assim, entre aspas, que o Equil Poirot até perdoa. Você vê como é que essa história, ao final, é um pouquinho diferente. Eu não posso dar detalhe, porque senão você pode até ter uma taxarada. Mas, de qualquer forma, sim, é uma coisa diferente em comparação com as outras histórias. Agora, na minha opinião, realmente, eu achei essa história mais ou menos, justamente porque ela é muito intrincada e você não consegue achar algum ponto que a gente possa dizer hum, estou ficando interessada nesses detalhes. E o mistério todo, no fim, é justamente essa premeditação, que é o que mais chama a atenção. E, claro, quando é solucionado, você pensa no fundo, no fundo, para que aconteceu isso? É, o crime em si é meio esquisito. Qual a finalidade de tudo aquilo? Meio nebuloso. E tem aquela coisa aqui, que o Paulo meio que passou os panos por cima. Sim, a história, no fundo, é esquisita sobre todos os aspectos. Claro, ela funciona para muita gente que gosta, sim, do gênero criado praticamente pela Agatha Christie desses detetives, com as suas soluções mirabolantes tiradas do fundo da cartola como um passe de mágica. É o que está acontecendo aqui nesse conto, como acontece em vários outros da escritora. De qualquer forma, eu gostei aqui mais ou menos. Eu acho que os outros textos foram até melhores, mesmo alguns que eu achei até um pouco com uma solução meia boca também. De qualquer forma, para A Aventura de Johnny Waverly, de Agatha Christie, eu atribuo apenas quatro asteriscos. É, mesmo reclamando, ainda achei coisa boa também. E segunda-feira que vem, voltamos para mais um texto aqui de Clarice Lispector dentro da sua coletânea, A Legião Estrangeira. Lembrando que aqueles textos fundo de gaveta, né, que necessariamente não são contos. Aliás, esse próximo texto que a gente vai ver segunda-feira que vem é o penúltimo dessa coletânea, A Legião Estrangeira. Assim também como será na próxima sexta-feira, quando retornarmos a outra história aqui de Agatha Christie. Também será o penúltimo texto dessa coletânea, Três Atos Cegos e Outros Contos. Mas, enquanto esses dois vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras desenhas que já aconteceram aqui no projeto Contos do Meio Dia nesse ano. E tchau! Tchau!